Música Oi gente, hoje eu vim trazer uma resenha assim ó, bafo, pra você que quer aquele efeito de progressiva, quer aquele cabelo liso, tratado, sem volume, com brilho maravilhoso, mais que um. Não quer ir no salão e dois, não quer gastar muita grana. Hoje eu vou fazer juntinho com vocês, no cabelo da minha mãe, o passo a passo e a resenha do Botox de chuveiro Mona e Lisa da Retro Cosméticos. Parece uma amostra grátis, né? Mas esse sachezinho é o produto mesmo que é vendido e ele custa entre 12 e 13 reais. Gente, vocês não vão acreditar, né? Já falei o preço porque assim, coisa boa, a gente não consegue guardar muito tempo pra gente. Ela custa de 12 a 13 reais mais ou menos, é vendido num site que eu vou deixar o link aqui embaixo na box de descrição. E ela é uma progressiva, ela é um Botox que reduz o volume, alinha os fios, deixa lisinho e não tem formô. Ela é pra ser feita em casa mesmo, ali no chuveiro quando você tá tomando banho. O resultado é incrível e eu vou fazer o passo a passo com vocês agora. Essa é a máscara redutora Mona e Lisa da Retro Cosméticos. Ela foi pensada pra trazer o resultado de uma progressiva ou uma redução de volume dos cachos sem que você precise ir no salão e principalmente sem que você precise usar o formol. O princípio ativo da Mona e Lisa é a combinação de ácidos orgânicos naturais, que preparam os fios pra serem termicamente ativados, resultando em um cabelo disciplinado, sem volume e com brilho intenso, característico de cutículas altamente seladas. O primeiro passo é lavar o cabelo com o shampoo de sua preferência e repetir o processo pra eliminar o máximo de oleosidade. Se você quiser usar um detox ou anti-resíduos, é ainda melhor. O segundo passo é remover o máximo de água com a toalha e começar a aplicar a Mona e Lisa a partir de 1cm da raiz até as pontas. É importante separar mecha a mecha e deixar agir por 20 minutos. Se o seu cabelo for muito longo, o uso de dois sachês é fundamental. Depois do tempo de pausa, você só vai enxaguar até retirar todo o produto. Se a sua intenção é o efeito liso, você deve finalizar o cabelo com secador e prancha pra ativar o produto e garantir o efeito progressivo de salão. Mas se a sua intenção for os cachos com menor volume, você pode finalizar usando o secador com difusor, abaçando as porções do cabelo que sejam do mesmo tamanho dos cachos desejados. O ideal é que você passe a chapinha mecha a mecha em movimentos contínuos, da raiz às pontas, sem permanecer em apenas uma região. O ideal é que você pode finalizar o cabelo. O ideal é que você pode finalizar o cabelo. O ideal é que você pode finalizar o cabelo. O ideal é que você pode finalizar o cabelo. O cabelo é que você pode finalizar o cabelo da minha mãe, vocês já conhecem porque eu já fiz alguns alisamentos nela aqui no canal, mas já tinha meses que a gente não fazia nenhum tipo de alisamento. Então o cabelo dela estava bem volumoso, com ondas e bem danificado nas pontas. O resultado é realmente surpreendente. O cabelo fica liso, muito brilhoso e super soltinho. Ele pode ser usado em cabelos danificados e em cabelos que já tenham química sem nenhum problema. Não tem mais desculpa pra dizer que meu cabelo tá com a raiz da progressiva que venceu porque eu não tenho dinheiro. Ó, baratinho, bom. Já vem assim pequenininho, não precisa comprar um pote, um tubo gigante que fica rolando no armário por ser uma coisa que a gente não faz sempre. Eu achei maravilhoso, eu gostei muito. Eu nunca tinha visto um botox barato, pequenininho, pra dose única que você vai usar. É ótimo pra quem tem cabelo curto, mas também é ótimo pra quem tem cabelo longo. Porque às vezes a gente compra um pote de um quilo, que é o normal que vem esse tipo de produto, e acaba estragando por não ser uma coisa que a gente usa todo mês, entendeu? E aí acaba gastando dinheiro e o produto indo pro lixo depois de um tempo. Então eu achei um máximo esse negocinho de sachê. É prático, você pode aplicar dentro do banho mesmo, 20 minutinhos e tá pronto. Eu amei, minha mãe amou. E se vocês quiserem conferir como que o cabelo vai ficando com as lavagens, eu vou deixar no blog. Então depois que eu fizer, eu vou fotografar com uma semana, com 15 dias e com um mês, pra vocês verem como que o cabelo continua com o passar do tempo. Se você já viu esse produto por aí, me conta aqui nos comentários, me conta se você gostou, se você achou o mar, o preço, como eu achei. Conta tudo aqui embaixo. Não esquece de clicar no gostei se você ainda não clicou. E se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!